...judicial para a arborização, conforme a gente vê, conforme a gente sente os reflexos no campo. Mais um detalhe desse estouramento, desse anel de concreto, da lesão do colo. E a questão da queda de árvore, que nunca é acompanhada de causa... A árvore não cai por qualquer motivo. Ela reflete, na verdade, todo o tratamento que ela teve ao longo...